Não! Precisa falar? É o gelado, o momento em fria Papai pensa que ela é moça, a mamãe jura que é santinha Na madruga ela que puxa o bonde da safadinha A carinha é de princesa, mas a mente é de diabo De dia ela vai pra escola, e de noite ela transalgemar Toma soco na costela, tapa na bunda e forca Toma soco na costela, tapa na bunda e forca Toma soco na costela, tapa na bunda e forca Toma soco na costela, tapa na bunda e forca A novinha quer se soltar, mal tá saindo de casa Ela quer se revelar, tá de maquinha de peixe do tempo Olha ela na favela, gostou do status Que hoje essa noite vai ser tela Vê se ela dá pra quem ela quiser Quanto, 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 quanto mais tu bota nela Mas a filha da puta gosta, quanto mais tu bota nela Mas a filha da puta gosta, quanto mais tu bota nela Mas a filha da puta gosta, quanto mais tu bota nela Becker na batida, dá uma maneirada nesse som aí Que no corpo, quer dançar sozinho Papai pensa que ela é moça, mamãe jura que é santinha Na madruga ela que puxa o bonde da safadinha A carinha é de princesa, mas a mente é de diabo De dia ela vai pra escola, e de noite ela transa ao gemar Toma suco na costela, tapa na bunda e forca Toma suco, toma suco na costela, tapa na bunda e forca Toma suco, toma suco na costela, tapa na bunda e forca Toma suco, toma suco na costela, tapa na bunda e forca A novinha quer se soltar, mal tá saindo de casa Ela quer se revelar, tá de maquinha de peixe do tempo Olha ela na favela, gostou do status Toma suco, toma suco na costela, tapa na costela, tapa na costela